A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A capacidade de amar o outro é com frequência associada a de amar a si próprio. A regra de ouro encontrada com formulações quase semelhantes em todas as grandes religiões é amar o outro como a ti mesmo. Portanto, parece que o fato de querer o bem para si seja um precursor indispensável ao altruísmo, se não concedermos qualquer valor ao nosso próprio bem-estar, ou pior, se queremos nosso mal, será muito difícil querer o bem de quem quer que seja. Por outro lado, se desejarmos verdadeiramente nosso bem e se reconhecermos o valor e a legitimidade dessa aspiração, poderemos estendê-lo aos outros. De fato, os estudos clínicos demonstram que aqueles que se menosprezam querem o mal para si e, às vezes, se infligem em sofrimentos físicos, admitem que têm muita dificuldade em conceber amor e compaixão para com os outros. É preciso lembrar que o simples fato de querer o bem para si não é de forma alguma egoísta, dado ser compatível com o desejo pelo bem do outro. Como afirmava o autor, não há mal em querer o bem para si. Amigo ouvinte, o texto é do autor da obra A Revolução do Altruísmo, o francês Mathieu Ricard. O capítulo 26, que se chama Ter por Si Próprio Ódio ou Compaixão, é um capítulo que tem pouco mais de sete páginas, nos dá uma visão geral desse processo psicológico, através do qual muitos de nós nos agredimos, de uma forma ou de outra. O título é muito sugestivo. Alguém talvez possa perguntar, mas como é possível que uma pessoa possa desenvolver o ódio por si própria? É possível isso? Então, ele começa o capítulo com a frase que nós, na verdade, com um parágrafo que nós lemos no início, que essa capacidade de amar o outro é, com frequência, associada a de amar a si próprio. Ele fala dessa regra de ouro, amar o próximo como a ti mesmo, que aparece no cristianismo e em outras tradições espirituais, religiosas. É como se a capacidade de amar o outro, o fato de querer o bem para si próprio, é como se isso fosse um precursor indispensável ao altruísmo. Quer dizer, vem antes. Será possível desenvolver, na relação com as pessoas, na relação com o outro, um padrão de compaixão, de bondade, de benevolência, de altruísmo? Se, ao mesmo tempo, eu estabeleço comigo um padrão de ódio, de desprezo, de rigor excessivo, de autocrítica exagerada, será possível isso? Este é o questionamento que ele procura responder neste capítulo de número 26, como dissemos, e em outras partes da obra. É um tema, hoje, muito estudado no campo da psicologia clínica. E há dois autores que se destacam nesse terreno. Primeiro, é o doutor Paul Gilbert, da Inglaterra. E a outra é a psicóloga norte-americana, doutora Kristen D. Neff. É preciso que cada um de nós aprenda a desenvolver um pouco mais de compaixão por si próprio. Quantas vezes nós falamos assim, mediante os nossos próprios erros? Mas é claro, é claro que eu tinha que errar. Eu sou tão atrasado, eu sou tão imperfeito, eu nunca acerto, eu nunca consigo dar conta das coisas. Eu estou sempre me atrapalhando, eu estou sempre confuso, eu estou sempre atrapalhando as pessoas. Eu sou um peso, um estorvo. Quantas vezes nós lidamos conosco dessa forma? Isso atrapalha, segundo esses estudos, no desenvolvimento de um padrão um pouco mais altruísta. E aí, o nosso autor, Mathieu Ricard, ele com muita honestidade coloca uma dificuldade dele inicial. Ele não é da área psi, ele é um homem da ciência, da universidade, um grande pesquisador. Na área da biologia, da genética celular. Ele ganhou muitos prêmios, escreveu artigos importantes. E depois de um bom tempo, dedicado a esse universo do conhecimento acadêmico, da pesquisa científica, ele deu uma guinada na vida dele, porque ele hoje se tornou um monge budista, um instrutor de meditação e um profundo estudioso do tema. Por isso, o livro que temos aqui em nossas mãos e outros que ele já publicou e alguns dos quais também já estão em língua portuguesa. Ele, dizíamos, honestamente confessou o seguinte, quando comecei a ouvir falar, eu senti uma certa relutância em relação a este conceito. Olha que interessante, amigo ouvinte, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas. Eu, então, me perguntava, mas será que focalizar muito a atenção sobre si mesmo, será que essa terapia, de algum modo, não estaria condenada, fadada, a reforçar as tendências egocêntricas e narcisistas em detrimento da abertura aos outros? Como é importante essa dúvida? Como é importante esse questionamento? Como disse, eu já ouvi de algumas pessoas, como eu, particularmente, tenho me dedicado um pouco a esse tema, eu também já ouvi de algumas pessoas isso. Mas será que essa terapia focada na autocompaixão, será que isso não vai me tornar, não vai tornar as pessoas mais egocêntricas, mais egoístas, narcisista? E no final das contas, será que isso não vai acabar atrapalhando nesse processo de abertura para o outro? Que o que se quer é isso? Será que não vai atrapalhar? Aí o Mathieu Ricard, movido por essa dúvida, começou a estudar mais profundamente o tema. E ele, em diálogo com o doutor Paul Gilbert, da Inglaterra, e da psicóloga norte-americana Christine Deneff, ele começou a entender melhor o assunto. E concluiu, a partir desses dois autores, que a autocompaixão, quer dizer, a compaixão voltada para mim, é aprender a gostar de mim, me aceitar, olhar para mim com um pouco mais de flexibilidade, com um pouco mais de acolhimento. A autocompaixão apresenta benefícios para a saúde mental. Essa é a conclusão a que ele chega, com base nesses estudos. Além disso, e essa conclusão é muito importante, via de regra, o desenvolvimento da autocompaixão e os benefícios que ela gera, não vem acompanhado de um crescimento do narcisismo. Isso é muito importante. De outro modo, amigo ouvinte, amiga ouvinte, podemos dizer que sempre que nós desenvolvemos esse padrão autocompassivo, isso não nos torna mais egoístas ou mais narcisistas. O narcisista é aquele que tem um olhar apenas para si. Eu gosto de citar o Caetano Veloso, quando em uma de suas músicas ele diz que narciso acha feio aquilo que não é espelho. É isso. Porque se não é espelho, não vai refletir a própria imagem. Então, ele não vai se ver. Como ele se acha muito bonito e lindo, então, o que não é espelho é feio, porque ele não vai ali ver a própria imagem refletida. Eu acho que ele define bem o narcisista, assim, desse modo. É que narciso acha feio o que não é espelho. Então, é isso. O padrão autocompassivo não fortalece, não incrementa o egoísmo e nem o narcisismo. E ainda com base nos estudos da doutora Christine F., há um ponto que merece a nossa atenção, que ele também comenta aqui no capítulo, que é a diferenciação que ela faz nos seus artigos, nas suas pesquisas, entre a autoestima e a autocompaixão. Isso, eu diria que é algo novo no campo da psicologia clínica, essa diferenciação. Nós sempre ouvimos falar muito da autoestima, o que, de fato, é importante. Uma pessoa mentalmente saudável, emocionalmente saudável, ela tem uma boa autoestima. Só que ela chegou à conclusão de que a autocompaixão é provavelmente mais benéfica do que a autoestima. Isso é bem interessante. Normalmente, nós não falamos dessa questão. A autoestima virou o grande tema e, como já dissemos e é preciso repetir, é verdadeiramente uma conquista valiosa. Mas vamos dar uma olhada no que ela diz aqui no livro. Uma das razões pelas quais a autocompaixão é provavelmente mais benéfica do que a autoestima é que ela tende a estar disponível ali onde a autoestima falhou. Veja que interessante. Nossas carências e defeitos podem ser abordados de modo benevolente mesmo que carregamos em nós mesmos julgamentos desfavoráveis. Isto significa que a autocompaixão permite diminuir o sentimento de repulsa por si sem que se deva adotar uma imagem positiva de si mesmo totalmente irrealista, a qual é uma das causas principais do fracasso dos programas de elevação da autoestima. Então, nesses programas onde somos convocados a trabalhar e a elevar a nossa autoestima, normalmente, o grande fator complicador é adotar uma imagem positiva de si mesmo um tanto irrealista, ou seja, aquela que não corresponde à minha real condição psicológica. Então, a autoestima pode ou levar a uma exaltação de si mesmo, do próprio ego, ou pode construir uma imagem um tanto distorcida da nossa própria condição. Ao passo que, nos estudos da doutora Christine F., a autocompaixão não corre esse risco. É bem importante essa reflexão. E num comentário pessoal, ele diz algo que merece a nossa atenção. O obstáculo principal para muitas pessoas que têm uma imagem negativa delas mesmas e adotam comportamentos autodestrutivos provém também do fato de que a possibilidade da felicidade lhes foi, por longo tempo, recusada. Isso é muito importante. Vamos voltar aqui para o texto. Muitas pessoas, durante muito tempo, estiveram ou foram impossibilitadas de refletir sobre a felicidade. Não é que o que se propõe aqui seja seja feliz sempre, a todo custo, não importa ter razão, o que se quer é ser feliz. Não é disso que ele está falando. É um outro conceito. O obstáculo principal para muitas pessoas que têm uma imagem negativa delas mesmas, aquela pessoa que se vê, como já comentamos, de uma forma muito negativa, ela tem todas as imperfeições do mundo e só ela que tem. Quantas pessoas nos dizem assim, mas isso, esse defeito, eu não vejo nas pessoas, eu vejo em mim e apenas em mim. Ela até entende racionalmente que deve ter pelo menos nesses milhões e milhões de pessoas alguém com o mesmo defeito. Mas ela não tem esse foco, porque no fundo ela não acredita nisso. Ela se acha ruim, negativa, ela atrapalha, ela incomoda e ela tem então essa imagem ou autoimagem muito negativa. Então ele diz que essas pessoas acabam adotando comportamentos autodestrutivos. Um aspecto importante que também nós precisamos destacar é que autocompaixão não é autopiedade e nem autocomiseração. Há uma diferença muito grande. Tratar-se com mais gentileza, com mais benevolência, com mais acolhimento, isto se chama autocompaixão. Ter pena de si é um outro processo. Autocomiseração, que é como autopiedade. Isto é um processo neurótico, isto tem que ser visto, tem que ser tratado, porque não é saudável. A autocompaixão, por definição, nos estudos clínicos, em psicologia, nos estudos mais recentes, falam disso. A self-compassion, em inglês, é autocompaixão, olhar para si com mais benevolência, com mais aceitação. Não é aprovar os próprios erros, é acolher aquele que erra, que é a própria pessoa. Não é aplaudir o equívoco e dizer, bom, eu errei, está errado, vou seguir a vida. Não é isso. É se tratar de uma forma um pouco mais calorosa, como eles dizem, instaurar uma relação mais calorosa conosco. E sentir compaixão pelos nossos sofrimentos, em vez de se julgar de uma forma dura e implacável. Não é ter pena do nosso sofrimento, como eu sou um coitado, como eu sou triste e infeliz no meu sofrimento. Esse é um outro processo. Então, o doutor Mathieu Ricard prossegue nesse capítulo e ele vai tomar por base o trabalho agora mais específico da doutora Christian Neff, que de fato merece uma atenção, porque ela estabeleceu de uma forma muito prática e eu diria até muito didática, os pilares, as três colunas do processo de construção da autocompaixão. Ele resume isso muito bem no livro aqui. As pesquisas da doutora Christian Neff levaram à identificação de três componentes essenciais da compaixão por si mesmo ou autocompaixão. Em primeiro lugar, é a solicitude para consigo. Consiste em se tratar com gentileza e compreensão em vez de se julgar de uma forma severa. Talvez pudéssemos dizer um padrão de gentileza conosco. isso é fundamental. Segunda coluna, segundo componente do processo da autocompaixão é reconhecer e apreciar a nossa humanidade comum. Isso é muito importante. Isso nos leva a considerar as nossas experiências, as experiências pessoais, como uma parte do conjunto das experiências de inúmeros seres em vez de isolar o nosso sofrimento. O que isso significa? É compreender que nós fazemos parte da humanidade. O sentimento de estar isolado dos outros, isso é quase desesperador. O ser humano faz parte da humanidade. E como diz a doutora Neff, o reconhecimento de nossa humanidade comum que é inerente à compaixão é uma poderosa força de cura. Olha a expressão que ela usa. É uma poderosa força de cura. Qualquer que seja o nosso estado de aflição, nossa humanidade jamais pode nos ser retirada. Como é importante isso, amigo ouvinte? Em nenhuma circunstância nós perdemos a nossa humanidade. Eu posso me sentir isolado pela culpa, pelo remorso ou por um processo de autoimagem e de autoconceito muito prejudicado. Mas no fundo eu nunca me separo dessa condição de um ser humano. Esse sentimento de estar conectado ao mundo e a todos os seres isso faz uma diferença para o ser humano. Essa minha experiência pessoal como comentamos ela faz parte do conjunto das experiências dos seres humanos. Humanos acertam, humanos erram, cometem equívocos, se arrependem. Isso faz parte da condição humana. Então, compreender que nós fazemos parte da humanidade ou ainda reconhecer a nossa humanidade comum. Isso dá mais sentido a cada experiência nossa. O Mathieu Ricard num dado momento faz referência a um texto do Paul Gilbert que também estuda o assunto e ele propõe aos seus pacientes uma visualização muito interessante e que trabalha exatamente essa ideia de que nós fazemos parte da humanidade. Eu peço licença para ler porque é muito importante. É uma visualização. Ele diz Convido-o a imaginar na sua frente um mar de azul intenso quente e calmo que acaricia uma praia arenosa. Imagine-se de pé com a água deslizando e tocando agradavelmente os seus pés. E agora levante os olhos para o horizonte. Imagine que este mar está aqui há milhões de anos e que ele é desde então uma fonte de vida. Ele presenciou muitos acontecimentos na história da vida e sabe muita coisa. Agora, imagine que este mar o acolhe plenamente. Acolhe apenas pelo que você é porque este mar conhece suas lutas, conhece suas tristezas. Deixe criar entre você e o mar com seu poder e sua sabedoria um vínculo privilegiado, aceitando plenamente o que você é. Amigo ouvinte, como é importante essa visualização? Dr. Paul Gilbert falando para cada um de nós sobre a importância de nós sentirmos e entendermos que nós fazemos parte da humanidade. Esse oceano imenso que é testemunha de tudo que nós já vivemos, ele me abraça, me envolve e me acolhe porque eu também faço parte desse conjunto. E, por outro lado, a doutora Christine F., ao estabelecer esses três componentes da autocompaixão, ela também treina com os seus pacientes a aplicação desses conceitos. Então, como ela diz, quando estiver se sentindo estressado ou perceber algum desconforto emocional, procure localizar isso no seu corpo. Onde isso aparece mais? Faça contato com as sensações assim que surgirem no seu corpo. E agora diga a si mesmo ou a si mesma bem devagar. Este é o momento de sofrimento. Se a primeira etapa dá atenção plena, outras opções poderiam ser está doendo, isso machuca, é difícil, como dói esse momento. O primeiro elemento de uma pausa, um break para a autocompaixão é prestar atenção ao que está acontecendo. Segundo passo, a nossa humanidade comum. então, nesse momento podemos dizer sofrer faz parte da vida ou ainda outras pessoas se sentem assim, eu não estou sozinho, todos nós temos as nossas lutas, os nossos desafios. Terceiro momento, ela sugere, coloque a sua mão no seu coração ou onde você sentir conforto e com isso experimente o calor e o toque suave de suas mãos e diga a você que eu seja gentil comigo ou ainda que eu possa me aceitar como sou, que eu possa dar a mim mesmo a compaixão de que necessito, que eu possa aprender a me aceitar como sou, que eu possa me perdoar, que eu seja forte, que eu seja seguro. Essa terceira etapa, cada um vai cortar sob medida para o seu momento, para a sua experiência de dor ou de desconforto. Mas esse momento é da gentileza consigo. Amigo ouvinte, aqui encerramos o nosso programa desejando a você muita paz, muita harmonia. Deixamos o WhatsApp do programa para um eventual contato. 219-8815-1965. Um abraço e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Do Rio de Janeiro e Tchau.